Música A Comissão de Geodiversidade e Recursos Hídricos da ALEAM debate sobre políticas públicas voltadas para a mineração no Amazonas no segundo fórum que trata sobre o assunto aqui no CREA AM. Especialistas, profissionais e representantes das iniciativas pública e privada reunidos para discutir iniciativas que possam contribuir para o desenvolvimento da mineração no Estado. É o segundo fórum sobre o assunto organizado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, CREA. Nós reunimos instituições que pudessem trazer conhecimento e a partir da visão de cada uma dessas instituições a gente pudesse discutir e chegar num consenso para propor possíveis soluções para os problemas apresentados. A intenção é regularizar, buscar apoio na fiscalização junto a outras instituições e através de acordos de cooperação técnica e buscar solucionar a atividade de mineração, principalmente no que se trata aos minerais de uso imediato na construção civil. Ultimamente, somado ao que já se conhece do potencial, por exemplo, de Silvinita, o Serviço Geológico conduziu um trabalho onde nós apontamos, além do que se conhece, um potencial de mais de 2,4 bilhões de toneladas de minério. Então, são áreas que, obviamente, precisam ser mais detalhadas, que é aí que entram os investidores, para poder detalhar o potencial daquelas áreas que nós estamos apontando. A Assembleia Legislativa do Amazonas esteve presente nos debates. O presidente da Comissão de Geodiversidade e Recursos Hídricos, deputado Sinésio Campos, levantou a questão do fortalecimento da categoria dos engenheiros e agrônomos locais para o progresso da mineração no Estado. O objetivo também que temos aqui é reunir cada vez mais os projetos de lei que tramitam no Parlamento Estadual que tem a ver com as engenharias. Então, eu creio que, dessa forma, o Parlamento, a Assembleia Legislativa, ela sai das suas cercanias para fazer um debate com a sociedade. As questões levantadas aqui sobre a categoria da mineração no Amazonas serão reunidas em um documento a ser entregue aos órgãos legislativos para a elaboração das políticas públicas. Legenda por Sônia Ruberti